Vamos agora começar a nossa conversa com o meu caro colaborador, que também é professor da Fundação de Ensino e Pesquisa, a FEPP, professor de Direito Previdenciário, um dos maiores especialistas em Direito Previdenciário do país, escritor, colunista do Conexão, meu caro doutor Sérgio Henrique Salvador, é um grande prazer recebê-lo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Otávio, muito obrigado pelo convite. Doutor Sérgio, vamos primeiro rapidamente falar do seu livro, que está na segunda edição, Mandado de Segurança? É isso mesmo, Otávio, nós estaremos lançando agora para o mês de outubro a segunda edição do livro Mandado de Segurança. Mandado de Segurança, ele é um direito constitucional que protege as pessoas contra os abusos e os excessos dos órgãos públicos, vamos dizer assim. Então ele é uma conquista, é um direito, é uma ferramenta muito importante para o exercício da cidadania. E a gente vê hoje no contexto político, ver e mexe notícias lá de Brasília, né? Mesa diretora entrou com mandado de segurança, enfim. Então é essa que é a peça, é um importante direito, é uma conquista constitucional para o cidadão, para a nossa sociedade, para o controle da atividade pública. É uma ferramenta jurídica normal? Normal, muito importante, né? Precisa de advogado, a pessoa não consegue exercê-la sozinha, ela necessita de um acompanhamento de um profissional da advocacia e ela é importante contra abusos, né? Por exemplo, problemas de licitação, às vezes uma empresa lá é descredenciada injustamente, um mandado de segurança pode auxiliá-la. Problemas, às vezes, de um concurso público, né? A pessoa, às vezes, ela foi desclassificada num concurso público de maneira injusta. O mandado de segurança é um remédio jurídico que possa resolver esse tipo de situação. Doutor Sérgio, vamos agora conversar sobre o atendimento prioritário para advogado. Quando falamos nessa questão da aposentadoria, que as pessoas costumam traduzir como antecipação da aposentadoria. Como é que funciona esse mecanismo jurídico? Pois bem, Otávio, na verdade, as redes sociais, a empresa em geral, acabou por esses dias, né? Trazendo essa notícia de uma maneira bem ampla. Mas o que acontece? Isso é fruto de uma briga, uma batalha judicial entre a OAB Nacional, Conselho Federal, que fica em Brasília, o nosso presidente Cláudio Lamacchia. E é uma batalha judicial perante o governo, perante o NSS, perante o Ministério da Previdência, para que os advogados, eles tenham uma certa prioridade no atendimento junto ao NSS para todos os serviços, não só a aposentadoria, para todas as atividades. No primeiro momento, essa batalha judicial foi favorável, mas no segundo momento o NSS reverteu essa batalha judicial a favor dele, e agora, por esses dias, o NSS perdeu um recurso, ou seja, nós temos então uma liminar em vigência que determina que o NSS tem que dar prioridade ao advogado. Então, não é opção. Ele tem que cumprir essa determinação judicial. Aí você pode perguntar, já está funcionando? Por enquanto não, porque as agências, sobretudo de interior, elas precisam ser comunicadas. Elas precisam ter uma orientação de cima para baixo, né? Mas o advogado, com base nessa decisão judicial de Brasília, é uma decisão suprema, superior, enfim, ele já pode exigir, ele já pode fazer valer o seu direito. Mas é uma briga judicial que ainda não acabou, Otávio. Ou seja, a pessoa pode solicitar a sua aposentadoria antecipada, valendo-se de um advogado para furar fila, é isso? É, em linhas gerais sim. O que a liminar diz? Que o advogado, ele não precisa de senha, ele não precisa de agendamento, ele não precisa de espera, ele tem que chegar e ser atendido. É lógico que também é problemático para o NSS isso. Na maioria das vezes, as agências, elas são de interior, sobretudo, são pequenas, a estrutura é uma estrutura tímida, poucos servidores. E o NSS também, ele cuida de pessoas necessitadas, né? Idosos, doentes, cadeira de roda, muleta, enfim. Então, é complicado, Otávio. Precisa, eu acho que, de um convênio, precisa de um diálogo, precisa de uma parceria constante. Mas uma coisa é certa. A justiça, a ordem judicial, não se discute. Tem que ser cumprida. Tem que ser respeitada. Como é que essa história da aposentadoria antecipada? É possível? Otávio, o que acontece? E já é um projeto de alguns anos, e o governo, de época a época, ele vem implantando, ainda que de uma maneira bem devagar. Somente para aposentadoria por idade. Ou seja, se a pessoa já tem a idade mínima, e já tem o mínimo de contribuição, se já está no computador do NSS, ou no seu cadastro, tudo certinho, a pessoa vai receber um comunicado em casa. que ela tem direito de se aposentar por idade. Ou seja, não tem a necessidade dela ir procurar a agência. Então, isso já existe. Algumas pessoas recebem esse comunicado. O que a gente sugere? Que leve, antes de tomar a decisão de aceitar, que leve para um profissional, leve para um advogado, especializado na matéria, que faça uma consulta, que analise. Porque a partir do momento que ela aceita, que ela vai no banco, recebe aquele dinheiro, aí não tem volta mais. E, às vezes, o cadastro do NSS não é um cadastro confiável. Ele tem problemas. Às vezes, a pessoa trabalhou um período que não está lá no cadastro. E isso traz reflexos no valor da aposentadoria. Então, é uma decisão muito importante, né, Otávio? A pessoa, ela se aposentar, ela é muito importante. É uma decisão que tem um impacto financeiro, na economia da família, tem um impacto psicológico. Se ela está no mercado de trabalho, como empregada, como empresário, como autônomo, tem uma série de consequências. Então, precisa ter seriedade nesse momento e muita cautela. Uma vez que ele aceite a aposentadoria, ele pode continuar trabalhando? Ou, se trabalha para alguma empresa, não pode? Otávio, depende muito do tipo da aposentadoria. Por exemplo, se for aposentadoria por invalidez, ele não pode continuar trabalhando. Sob pena de ter o benefício cancelado. Se for aposentadoria especial, exemplo, atividade especial, ruído de 90 decibéis, se for uma aposentadoria especial, nesse ambiente, ele não pode trabalhar no mesmo ambiente. Pode fazer uma outra função. Então, a gente tem algumas exceções. Mas, nas demais, ele pode trabalhar normalmente. Pode continuar na empresa? Sim. Ah, mas se a empresa não quiser mais, ela tem que pagar todos os seus direitos. Se o indivíduo, se ele resolver que vai continuar trabalhando, ele é empresário, ele é autônomo, ele continua contribuindo. Isso que ele contribui, além, depois desse comunicado da aposentadoria, reverte para ele? Não, infelizmente não, Otávio. Até o tema da desaposentação, que foi um dos meus livros, que a gente explorou bastante na literatura jurídica. Mas, o que acontece? Ele aposenta. Se ele continuar como empregado, ou exercendo uma atividade empresarial, ele não tem opção, Otávio. Porque, primeiro, que é imposto. É tributo. E, se ele continua trabalhando, ele não tem opção. O STF já decidiu isso no ano passado. E é o que você falou. Reverte em algo para ele, não reverte em nada. Ele contribui para um sistema, que é um sistema de todos, de toda a sociedade, e não há uma contrapartida para ele. Quer dizer, o desconto é feito. O desconto é feito, sem a opção dele. É uma obrigação. O patrão também não tem opção. Ele tem que fazer o desconto e repassar. É uma situação complicada. É bem questionável, viu, Otávio? Tem argumento para os dois lados. Mas, a minha opinião, e uma opinião de uma boa parte dos doutrinadores, que isso é inconstitucional. Doutor Sérgio, está chegando pergunta. Priscila, tem perguntas aí já para o doutor Sérgio? Sim. Nós vamos já... Está aí. Já vai ficar no 3? Então, vamos lá, Priscila. Pode perguntar. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Conexão Itajubá. Chegaram algumas perguntas aqui. Um ouvinte nosso, ele aposentou já há um ano e oito meses. Só que ele está achando que o valor da aposentadoria está errado. Ele pode entrar com recurso de revisão? Ele pode. E ele tem 10 anos para fazer essa revisão. Ele tem que demonstrar que o NSS errou no cálculo. Então, ele tem que ter motivo, tem que ter argumento e tem que ter documentos. Isso ele faz na própria agência. Ele vai na agência onde ele aposentou e ele faz o agendamento da revisão. E aí ele tem que levar todos os seus argumentos e todos os seus documentos. Sim. Outro ouvinte nosso, hoje ela tem 43 anos e 23 anos de contribuição. E então, nas contas dela, daqui a sete anos ela tem direito à aposentadoria por contribuição. Ela tem necessidade de procurar um advogado para poder entrar com a aposentadoria? Ou isso vai ser automático? Não, na verdade não precisa, não há obrigação de procurar um advogado. Mas a gente aconselha, a gente sugere, é uma recomendação. Por quê? Para verificar se a documentação está ok, se os valores contribuídos estão lá no sistema do NSS. Se a aposentadoria por tempo que ela está pedindo é uma aposentadoria interessante para pedir agora. O que ela tem que ter em mente é que mesmo ela se aposentando por tempo, tem a redução pela idade dela. Então ela vai ter uma perda financeira. E aí um profissional, um advogado, ele vai ter as condições de demonstrar para ela se o momento é o momento adequado. E uma outra ouvinte nossa de 72 anos, ela deu entrada na aposentadoria dela com 55 anos, quando ainda se fazia aposentadoria antes. E ela não conseguiu a aposentadoria. O que ela deve fazer? Ela tem que entrar com nova aposentadoria? Não, se ela entrou lá atrás e não conseguiu, ela pode estudar esse caso e se for o caso até entrar na justiça. Mesmo que tenha negado lá quando ela tinha 55 anos de idade. Ela pode hoje procurar um advogado e entrar na justiça para poder resgatar esse direito dela lá de trás. É possível sim. Obrigada. Imagina. Tá aí, estão feitas as perguntas. O telefone não para de tocar. Doutor Sérgio, quando demora para vir aqui, é isso aí. Empilha documento, empilha dúvidas. Empilham-se as dúvidas para serem tiradas. Doutor Sérgio, muito obrigado por essa entrevista, por esse esclarecimento e nos vemos breve. Nos vemos breve, Otávio. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a reforma da Previdência. Exatamente. Doutor Sérgio, ela sai ou não sai? A gente acha que sai para o ano que vem. Começo do ano que vem, eu acho que não tem escapatória. Ok, então tá aí. Doutor Sérgio Henrique Salvador. Ele é cronista. Semana que vem já estão chegando os novos artigos do doutor Sérgio. E a forma de contato com ele é através do site do conexãoitajobá.com.br. E você pode, a partir daí, tirar suas dúvidas, colocar suas perguntas. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Conversei aqui com o doutor Sérgio Henrique Salvador, que é professor de Direito Previdenciário da FEP, escritor e um dos maiores especialistas em Direito Previdenciário do país, dando a honra da sua presença. Doutor Sérgio Henrique Salvador